E aí galera, bem vindos a mais um vídeo, continuação da série da cidade aí pra vocês Tô fazendo essa visão de cima, visão geral Que é pra ter uma noção do tamanho que tá na cidade Eu não faço muito esse tipo de visão porque dá muito trabalho pra fazer É muito pesado Pra vocês terem ideia, aí tá com 80 chunks de render distance E aquelas áreas lá atrás que começam a embaçar assim Estão aí 75, quase 80 chunks de render distance Que dá 1200, 1300 blocks Então é bastante longe assim Na imagem não dá pra perceber muito bem Mas é grande as coisas lá embaixo A hora que você desce lá embaixo que você vê o tamanho Assim de cima não dá pra perceber muito bem Por isso que fica pesado pra fazer E aí eu faço poucas vezes Mas dessa vez eu tô fazendo pra vocês terem uma noção do tamanho que tá na cidade E também vou estar mostrando as alterações das coisas novas São três Que é o ginásio poliesportivo que foi instalado Algumas ruas novas, instalação nova E a decoração de uma capela ali Que eu vou estar mostrando mais pro final do vídeo Então fica ligado aí, vamos avançando Aqui vocês podem ter uma visão da parte mais antiga Atrás da igreja aqui Vendo pro centro da cidade O centro é lá onde tá aquela praça redonda Lá no meio da imagem Lá no meio certinho É o centro E ela tá crescendo Aqui também pra direita Onde que tá a avenida É liberando o estádio E tal Essa parte que é mais nova Ali que também tem alterações lá no final Que ela vai chegar Numa rua que vai passar por baixo do estádio Onde vou fazer estacionamento Vocês vão ir vendo no vídeo aí Então a visão da cidade É isso aí Deve ter dado pra ver bastante O tamanho que tá Tem algumas partes que não dá pra ver Porque fica fora dos 80 chunks Então vamos lá pras alterações Galera, vou mostrar pra vocês Onde eu instalei o ginásio aqui na cidade O lugar Seguindo aqui a avenida Que a gente já viu nos vídeos anteriores Virando Logo virando a curva aqui Eu botei o nosso ginásio aqui Porque aí ele fica com acesso na avenida aqui O acesso é melhor Vai ficar um posicionamento mais adequado Pra uma estrutura desse porte Do mesmo forma O estádio ali atrás também O ideal é ficar aqui na beirada da avenida Então Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô puxando a rua pra lá Pra poder contornar Esse é o lugar que eu escolhi Pra botar o ginásio O ginásio eu mostrei Tem um vídeo dele aí Recente até Então a parte interna aqui dele É a mesma coisa Do outro vídeo Exatamente o mesmo ginásio Como a gente Já tinha mostrado É um ginásio Da dimensão Razoável Pra nossa cidade Que a gente tá fazendo Ele tem uma capacidade ideal Não é muito grande Mas também não é Minúsculo O ginásio aqui ficou Ficou o ideal Pra nossa cidade Vamos Vamos sair aqui E ir em direção A nossa próxima Alteração aqui Na cidade Vamos sair daqui Por tudo bugado Estoura esse trem Arranca da frente Fora logo Então vamos embora Vamos Seguir aqui A avenida Que lá no final dela A gente fez um prolongamento A mina aqui demora um pouco Por causa do comprimento Estamos chegando já Chegando esse trem Cara Tem uns negócios ali Que eu nem sei O que que é Não Onde que eu tô Pera aí Ah tá certo Aqui Aqui A avenida Chega Nesse ponto aqui Que ela bate No Com A outra estádio Que eu ainda vou ver O que que eu vou arrumar Mas Tá vindo pra cá E Uma coisa interessante Pra vocês notarem aqui É que Tem a rua Aqui Tipo subterrânea Não é subterrânea É embaixo da Da estrutura aqui É comprida até Aí eu vou aproveitar E fazer os acessos Escada Estacionamento aqui Na perto de baixo Isso aqui é tipo Uma esplanada Pequena Aí essa rua Vamos por dentro Por dentro Que é mais doido Ainda tem que fazer As coisas aqui Nesse esquema Vai ficar bom E depois Quando a gente Chega no final Aqui Essa área Aberta Vai ser O nosso próximo Futuro Aeroporto Que vai ser instalado Nessa região Aqui A gente vai começar A montar Já vê que as ruas Já tá tudo Tudo preparado Já tá tudo na bala Aí Pra botar o aeroporto Começar As obras Então Vamos Aqui Essa aqui É alterações Ruas aqui Que não existiam Antes Tá tudo Mais arrumado Aqui E A próxima Alteração Que eu quero mostrar Pra vocês Eu não sei Se vocês lembram Daquela igreja Antiga ali Que eu nunca Fiz o interior Dessa Essa aqui tem Nessa aqui Não Essa aqui tem Então A igreja aqui Nós tem que arrumar Isso aqui Tirar essas coisas Tudo ferrado Mas aí Eu lembro Que eu mostrei Em algum vídeo Justamente Essa igreja Aqui É uma capela Igreja menor E ela não tinha Interior Então eu comecei A fazer O interior Dessa capela Aqui Comecei Então vamos Mostrar pra vocês Como é que tá Então aqui O teto dela É alto Os bancos Fez um esquema Diferente Esse esquema Aqui ficou Bom também Aqui pro cara Ajoelhar Aqui E sentar De dois Banco altão Não é aqueles Banquinhos Michuruca Não Banco Bom mesmo Aqui pra vocês Verem Essa igreja Essa capela Tem a capacidade De aproximadamente 200 250 Pessoas Que a gente Calcula Aqui Pela quantidade De banco Então aí Falta Lá na parte Do halter Lá pra cima Lá Aí ainda Tem que arrumar Botar as decorações Lá na parede Do fundo Ainda Não Terminei Mas a Parte básica Mesmo O grotesco Aqui já Tá feito Que é isso aí Então Vamos sair Aqui Bom pessoal As alterações Na cidade É basicamente Essa Não percam Os próximos Vídeos Que vai Tá vindo Coisa Muito Doida Aí Na cidade Vai tá vindo A instalação Do aeroporto Tudo mais Então Fiquem ligados Nos próximos Vídeos Que eu vou Estar soltando Não esqueça De deixar Seu comentário Seu like De deixar Sua opinião Então Valeu É nóis E fui Vídeos 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 Vídeos